Música Fala galera do canal Carizei, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno Mascara E eu tô aqui pra fazer outra review pra vocês Outro lançamento no mercado, outra vez 9 E galera, tamo aqui pra falar sobre o sabor do lançamento Gangrena Que quer dizer Lemon Blend É, isso aqui é o que acontece Quem fuma, tá ligado? Quem fuma perde o dedo Pois acha, mas perde É, sabor Lemon Blend Lemon Blend nada mais é do que limão É o famoso limãozinho Da Nai E meu, vamo falar igual todo mundo? Peraí, peraí Fazer igual todo mundo faz Esse aqui é o cheiro de limão Mas esse limão aqui é aquele limão Que não tem no mercado brasileiro Que a gente ficou com tanta facilidade Esse seria mais um limão Assim, não é aquele limão que a gente tá acostumado Limão Taiti, limão galego Não, isso aqui é um Limão Ceciliano É, falta de perro Falta de perro, falta de perro Como eu vou saber que Porra que é limão Ceciliano Mano, eu nunca comprei limão Ceciliano Eu não sei Que cheiro tem aquela bosta Que gosto, tem aquilo Não sei Tem cheiro de limão Só que tem um cheiro de limão diferente Tá ligado? Esse limão cheira a sauna Cheira a sauna Esse limão, meu Da hora, né? Sauninha Mas que cheiro de sauna É um cheiro É uma pegada meio de sauna Desculpa? Uma pegada meio Vocês estão vendo isso? É o compressor do negócio Que fica aqui do lado Que enchei do saco Então desculpa, hein? Me desculpa, hein? Enfim Esse aqui é um saborzinho da Nye Esse saborzinho é Lemon Blend Então é uma pegada de limão Uma pegada mesmo Não é aquele cheiro de limão tradicional É mais um cheiro de limão com sauna Essa é a definição Limão com sauna, tá ligado? É um cheiro bem gostoso É um cheiro mais refrescante É um cheiro divertido Nossa, é divertido de quanto piara é Oi Eu sou fiel Não, meu É um fumo Acredito que Tipo, eu já fumei Mas eu costumo misturar menta com ele Eu gosto de pôr um pouquinho de menta nesse fumo Então fica aí a dica de um mix Lemon Blend com Uma mentazinha Bom, galera É um cheiro bem gostoso É um limão bem gostoso Uma pegada de sauna Uma pegada mais refrescante Uma pegada voltada completamente pro verão Não vou conseguir fumar no inverno? Não vai? Consegue fumar no inverno Numa boa E Vamos degustar Falar um pouquinho de fumo de fumaça E do sabor Quanto ao cheiro é isso É um limão com sauna Tá ligado? Quando você entra na sauna Só que nem isso O de um eucalipto Você vai sentir-se Limão Eu não tinha puxado ainda, tá? Essa foi a primeira puxada Então já tá saindo uma fumaça bem bacana Deixei cozinhando Três minutinhos Virei mais três minutinhos Estou usando duas peças de carvão hexazonal O carvão normal que todo mundo usa recusa imitações da Arra Meu, o volume de fumaça da Anai é bem legal É um volume bem legal de se sentir Ele tem um volume de fumaça bem parecido com a Dália Não é aquele fumaceiro que a Dália faz assim falando Mas é bem parecido com a Dália A Dália costuma ter um volume de fumaça muito grande Vamos ver como é que fica com o abafador Estou com o abafador aqui Vou colocar agora Dar aquela puxadinha com o abafador O abafador Ele aumenta a temperatura do roche Ele aumenta a temperatura da essência E por consequentemente aumenta o volume de fumaça e o sabor, tá? Só que como aumenta o volume do calor O volume do calor O calor tem volume Não sei Como aumenta a temperatura Da essência Ela vai queimar mais rápido Então você tem que tomar cuidado Se você fumar com o abafador Mas é legal às vezes você fumar com o abafador Mas lembra de tirar, rotacionar, pôr de novo Então vamos lá Vamos ver com o abafador Como é que fica Vocês viram O volume de fumaça Ele aumentou um pouquinho Mas eu não Nem digo tanto ficar fumando com o abafador Põe mais o abafador no final da sessão Para você poder curtir o finalzinho da sua sessão Com mais sabor Meu Vamos falar um pouco do sabor Estou falando muito do volume de fumaça De essência O sabor em si Ele vai ter a mesma pegada do cheiro Tá ligado? É um cheiro de limão Sal náculo Tá aí um novo sabor Limão sal náculo Então ele é um limão bem refrescante Lembra bem sal náculo Tá ligado? É um limão muito refrescante Lembra sal náculo É um saborzinho do limão Para quem não gosta daquele limão Tão presente Tão forte Eu indico Se você não gosta Eu indico Eu indico Naia é gostosa Naia está vindo no mercado com tudo Está explodindo no sabor Então meu Fica aí com essa reviewzinha bacana Se inscreve no canal Deixa aquele like Se você curtiu do vídeo É um videozinho mais rápido Mais simplesão mesmo Para falar Olha o barulho de novo do inferno Para falar desse sabor E como na review É review Mas não é uma coisa assim Diferente Só review de um sabor Então eu vou fazer mais essa pegada Se é só uma review de um sabor Eu vou fazer um videozinho mais curto Só falar do cheiro Do sabor E já mandar Tá ligado? Mandar logo a real E já era Então se inscreve no canal Deixa aquele like Se você curtiu Ativa o sininho Para você ficar sabendo Nos próximos vídeos E aproveita e se inscreve Lá no Instagram Que eu vou deixar passando aqui E no Facebook também Me chama lá Toda terça-feira Eu estou fazendo live Está ao vivo De terça-feira Então se você quer Conversar comigo Trocar uma ideia ao vivo Cola lá Tamo junto Valeu Caridão da pola toda É nóis